Olá, um rio para ser visto e admirado de todos os lados e de todos os ângulos. Um rio que se destaca pelas suas belezas e tem suas paisagens registradas nas redes sociais em todo o mundo. Rio, bem na foto. Esse é o tema do Câmara Rio Reportagem Especial de hoje. Belas orlas, vistas deslumbrantes e atrações pouco conhecidas, mas importantes em nossa história. Aqui é o melhor local para chamar de seu e indicar para amigos e seguidores. O rio é assim, instagramável, da zona norte à zona sul. Mas afinal, que rio é este que aparece nas fotos? Seja pelo ar, por terra ou pelo mar, a cidade do Rio de Janeiro vem recuperando mês a mês o seu prestígio no turismo nacional e internacional após a pandemia da Covid-19. E não é difícil encontrar um turista na cidade. A cidade maravilhosa como cenário para fotografia é inspirador, romântico e também mostra um pouco da realidade social do Brasil, que é legal também retratar isso. Também não é difícil de encontrar quem vem visitar e se apaixona pelas belezas do rio. É o caso do Aldivo. Nascido em Curitiba, ele se mudou para a cidade maravilhosa. Eu gosto de fotografar o Rio de Janeiro, a beleza natural do Rio de Janeiro. Isso aqui, Deus foi muito grato quando ele construiu essa beleza natural. Então, onde você está no Rio de Janeiro, você fotografou, você está mostrando para os outros a beleza. Quem está aqui, que é o meu caso, como sou de Curitiba e moro no Rio de Janeiro, eu faço questão de proporcionar para as pessoas que me seguem o mesmo prazer que eu tenho no Rio de Janeiro, onde eu estou. O filho do Aldivo já está ambientado no Rio. Virou até torcedor do Flamengo. A família decidiu passear no Pão de Açúcar, um dos cartões postais da cidade. Eu gosto de fotografar o Pão de Açúcar, o Cristo. Eu gosto de fotografar um monte de coisa e um monte de praia aqui. A mineira Natália se mudou há três meses para cá. Sempre que pode, ela vai passar o fim de tarde na Mureta da Urca. O Rio, acima de tudo, ele é uma cidade apaixonante. Ele é uma cidade com muita vida, o tempo todo acontecendo. É uma cidade de muita interação das pessoas com a cidade. É uma cidade com muita vida. Curiosamente, Natália estuda fotografia. Ela gosta de registrar o cotidiano da cidade. Eu gosto de ir saindo ali na estação uruguaiana, final de semana. Ela já está ali bombando, já tem uma galera tomando cerveja, ouvindo funk e tal. Eu gosto como ali na Praça Mauá, a galera já está saltando. Enfim, eu gosto dessa interação das pessoas com a cidade. Eu acho que é o que mais me atrai aqui no Rio. Você já ouviu falar na expressão instagramável? O nome já dá uma dica. Sim, isso mesmo. Está relacionado ao Instagram. Hoje, mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo usam essa rede social. E aí, o Rio fica bem na foto. Também pudera, né? Beleza é o que não falta na cidade maravilhosa. Sabendo dessa fama instagramável da cidade, a RioTour abriu um edital para deixar o Rio como um dos lugares mais clicados e postados na internet. Você vai conhecer agora o programa Rio Digital Influencer. Meu nome é Priscila Camoi, eu sou de Curitiba, Paraná, mas eu vim para o Rio de Janeiro há 4 anos. Eu escolhi o Rio por ser a minha cidade preferida do mundo. Eu sou Daniel Sampaio, carioca do Grajaú, ativista do patrimônio e fundador do Instagram Rio Antiga. Eu sou Adriano Abrantes, eu sou de Campos, Goitacasa, moro no Rio há mais de 15 anos. Eu sou o dono da página Ipanema Pool. Sabe o que a Priscila, o Daniel, o Isaac e o Adriano têm em comum? Eles foram chancelados pela RioTour como Rio Digital Influencers. No total, 15 perfis nas redes sociais foram selecionados através de um edital para ajudar a impulsionar o turismo na cidade. A gente vê que é um resultado incrível, porque somam milhares de seguidores e a gente consegue levar essa imagem da nossa cidade, dos pontos turísticos maravilhosos, desde o nosso Cristo Redentor, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, do Pão de Açúcar, nossas praias paradisíacas e além dos pontos que os locais conhecem, que os turistas querem ir. A Priscila encontrou a nossa equipe em um dos cartões postais da cidade. Então, Priscila, aqui no Leblon é um dos lugares que você gosta de andar também? Gosto, adoro praticar esportes aqui no Leblon, fazer caminhada, andar de bike, dar uma corridinha. Eu acho super gostoso. Agora, quando você sai, mesmo para fazer um lazer, você está sempre com o celular na mão e já vai fotografando alguma paisagem? O pôr do sol, para mim, é indispensável. Eu não canso de tirar fotos de pôr do sol. Nascer de sol, pôr do sol, para mim, isso aqui começa, ainda mais no inverno agora, esse céu de inverno é muito maravilhoso, né? A Priscila hoje é blogueira de viagem e influencer. Tudo começou há oito anos. Ela trabalhava no mundo corporativo com administração e marketing. Devido ao câncer, decidiu juntar dinheiro para tirar dois anos sabáticos. E nisso aí eu comecei um hobby, né? Que era escrever, viajar, fazer roteiros de viagem. Então começou tudo como um hobby mesmo. E aí depois virou o meu negócio, né? O site, o meu blog, o meu Instagram começou a virar assim o meu negócio. Priscila já viajou por mais de 30 países e 100 cidades, mas nada se compara ao Rio. O Rio, ele tem uma energia diferente dos outros lugares. Então ele mistura praia com montanha, com cidade. Então tem barzinho, tem festa, tem carnaval. Então assim, não é só a beleza em si, mas é todo o contexto, assim, a vibe que a cidade traz pra gente. Hoje, ela é embaixadora do Rio. A Rio Tour nomeou alguns embaixadores, digital influencers, né? Que já trabalhavam divulgando a cidade. Então eles selecionaram, foi um processo seletivo mesmo, um edital, com influenciadores, que tinha que ter, assim, acima de não sei quantos mil seguidores, já divulgando a cidade. E aí eles nomearam a gente pra divulgar a cidade. Então a gente mostra pontos turísticos, eventos, carnaval, reveillon. Rio Câmara Rio Reportagem é especial, volta já! Rio, Bainá, ponto, volta já! Você vai conhecer agora mais alguns embaixadores nomeados pela Rio Tour para deixar o Rio bem na foto. O Daniel é advogado. Em 2012, ele começou a tirar fotos de fachadas de prédios históricos. Daí surgiu a ideia de criar o perfil Arroba Rio Antigo. O Rio tem essa beleza toda natural, mas também tem o seu cenário cultural e histórico, né, Daniel? Você aproveitou essa beleza toda, como a gente está vendo aqui, no centro da cidade, para construir o teu Instagram Rio Antigo? Com certeza. O Rio, além de ser belíssimo nas belezas naturalmente, ele também é instagramável nos seus sítios históricos. A gente está em apenas um dos lugares históricos da cidade, a gente está na Senelândia, que é um conjunto arquitetônico de muita relevância. E, desde que eu comecei o Instagram do Rio Antigo, dez anos atrás, eu peguei fotos que foram tiradas, sendo tiradas ao longo das décadas. O trabalho, que começou como um hobby, hoje conta com uma equipe especializada. Eu fazia sempre nas horas vagas, eu comecei a perceber que quanto mais atenção eu dava para o Rio Antigo, mais ele se engajava e mais ele crescia. E, quando veio a pandemia, eu estava sem trabalho e foi o momento de pensar o que eu amo na minha vida, o que eu sou apaixonado. É o Rio Antigo. E aí, quando eu comecei a pensar em como eu vou viver do Rio Antigo, como eu vou viver dessa produção de conteúdo, eu pensei, eu não posso ser o Rio Antigo do Daniel. O Rio Antigo, assim como a nossa cidade, o nosso país, é muito diverso, é muito plural. Então, a única maneira, a única solução que eu tinha para tornar o Rio Antigo relevante era trazer mais pessoas para junto de mim. As postagens com mais engajamentos são as que mostram o Rio em dois momentos, no passado e no presente. A nossa essência é tirar foto hoje em dia e também mostrar fotos antigas. Então, quando a gente começou a adotar esse modelo do antes e depois, foi barato, porque se a gente olhar as métricas, os insights do nosso Instagram, você vê que as fotos de antes e depois, as comparações históricas, são as que mais bombam na nossa página. E falar em patrimônio cultural significa trazer um pouco da história de cada canto da cidade. A gente tem a obrigação de trazer os lugares que foram apagados da memória para o nosso conteúdo. A gente tem uma necessidade muito grande de trazer à tona as culturas que são periféricas, que estão escondidas. Então, o nosso futuro é justamente diversificar ainda mais o conteúdo. Daniel, e o que representa ser embaixador da RioTur? É importante que exista dentro da lista selecionada pela RioTur um perfil que fala sobre o turismo histórico da cidade. O turismo histórico, cultural. Então, a gente tem esse mandato, essa missão de representar o turismo histórico e cultural do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Isaac é nascido e criado na zona portuária. Desde bem pequeno, ele adorava frequentar museus e fazer atividades ligadas à arte. Desde a época da escola, eu era aquele que, pô, vai ter passeio da escola, já estava empolgadão no dia seguinte, não conseguia nem dormir na espera. E hoje, eu acredito que 60% das coisas que eu faço na minha vida foi o que eu esperava quando era criança. Eu sempre sonhei em trabalhar com arte, sempre sonhei em ser ator, eu consegui me formar, eu sou ator e professor. O amor pela cidade está tatuado em seu braço. Em seu perfil no Instagram, Isaac fala sobre arte, cultura e estilo. O meu trabalho de influenciar as pessoas é um trabalho que faz sentido para mim, que leva sentido às pessoas. É mais do que só uma foto, um vídeo bonito. É uma coisa que você dá um incentivo às pessoas a se redescobrirem, a gostar de si próprio, né? Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de tirar uma foto, de fazer um vídeo. Um dos objetivos de Isaac é mostrar que o Rio não tem só praias. Ele apresenta eventos artísticos para todas as classes sociais. Eu posso transitar entre várias regiões da cidade, tanto as áreas mais carentes quanto as mais elitizadas, mostrando para pessoas como eu, pessoas como eu, que elas também têm o direito de frequentar esses lugares. Porque muitas vezes a cultura, a arte, ela é um pouco elitista. E muitas pessoas não sabem que tem lugares que elas podem frequentar gratuitamente. Então, assim, eu acho que eu sempre foco nisso, ter dicas de coisas gratuitas a coisas pagas. Então, transitar entre dois públicos, entre as coisas mais simples e as coisas mais chiques da cidade. Isaac acompanhou de perto a revitalização da zona portuária. Era uma região que durante muito tempo era sombria, era até marginalizada e mal vista pela sociedade, por turistas e frequentadores daqui. E eu consegui acompanhar toda essa evolução, registrando o surgimento dos museus, o surgimento dos painéis. Hoje, o lugar que era esquecido é referência. Não tem como se falar hoje em turismo e evolução da cidade do Rio de Janeiro sem falar aqui dessa região, dessa zona portuária. Nascido em Campos, o engenheiro Adriano Abrantes veio para o Rio há 15 anos. Apaixonado pela cidade, ele decidiu, há cinco anos, criar uma rede social para ajudar as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a cidade maravilhosa. Eu dava muitas dicas do Rio. Eu saia muito aqui, saio muito, né, do restaurante, de festas e tal. E as pessoas pediam muitas dicas. Um dia eu pensei que, ah, acho que eu vou abrir um site, um Instagram, para dar dicas para esse pessoal que fica me perguntando o tempo todo. E assim nasceu a ideia do Ipanema Público. Adriano mora no Arcoador. E esse é, para ele, um dos lugares mais instagramáveis da cidade. Esse aqui é meu quintal. É o lugar que eu comecei a mostrar na página. Foi aqui no Arcoador, foi aqui em Ipanema. Então, eu acho que a cara do Rio é a praia. Apesar do nome da página ser uma referência a Ipanema, Adriano dá dicas sobre toda a cidade. Eu posto o Rio de Janeiro inteiro, até o estado do Rio também, ou outras cidades. Então, eu acho que o nome, ele é muito mais do que o bairro de Ipanema, né. Então, eu vou em todos os lugares. Eu vou na Lapa, eu vou nas comunidades. Eu gosto de mostrar os cantinhos também, diferentes do que tem aqui. Não só o restaurante da Dias Ferreira, por exemplo. Eu gosto de mostrar outras coisas para os seguidores. E eles gostam, eles pedem também, né. Papo vai, papo vem, descobrimos que o Adriano ainda não tinha tirado nenhuma foto no dia. Então, pausa no programa para um clique. Agora sim, voltando ao programa, o que será o Rio bem na foto para o Adriano? Eu acho que você vê as pessoas felizes, né. Acho que isso que é importante, né. Independente da classe social, independente do local que você mora no Rio, você encontra lugares para se divertir. Então, eu acho que, para mim, o Rio bem na foto. Você vê as pessoas felizes no ambiente que ela gosta. Porque tem tudo no Rio, né. Tem samba, tem rock, tem música eletrônica. A gente sai da Zona Sul e vai para a Zona Norte. O Parque Madureira Mestre Monarco é o terceiro maior parque da cidade. Sem dúvida, um dos pontos mais instagramáveis da cidade. Nossa equipe foi até lá para encontrar o guia de turismo Leandro Gonçalves. Ele é o criador do perfil Arroba Preto Viajante. O Leandro ainda não é um embaixador na Rio Clube. Com mais de 30 mil seguidores, será um dos candidatos no próximo edital. A ideia de criar um perfil profissional no Instagram surgiu em 2018, logo após uma viagem ao Egito. Eu fiquei pensando no nome, no nome que me traduzisse, que me retratasse como pessoa. E, de uns tempos para cá, eu comecei a ter muita consciência de quem eu sou como pessoa preta no mundo. E nos espaços. Nos espaços. E aí, um viajante, eu resolvi colocar Preto Viajante. Leandro, o Preto Viajante é uma proposta bem aberta que mostra o rio da Zona Norte à Zona Sul. Esse rio instagramável. Mas você tem esse carinho aqui pela Zona Norte. Você mora aqui. Fala um pouquinho pra gente. O que você mostra no seu Instagram aqui da Zona Norte? Aqui da Zona Norte, eu tenho procurado mostrar não só os lugares, mas também a culinária. E, recentemente, eu mostrei a Batata de Marechal, que é a batata mais famosa do Brasil. O vídeo até viralizou. Foram 16 milhões de visualizações. Eu gosto também de mostrar o Parque Madureira, mostrar outras regiões da Zona Norte, como a Quinta da Boa Vista, que já fica um pouco mais afastado. Então, eu tento sempre trazer essa pegada para mostrar que o rio vai além do centro, Zona Sul, e que também tem coisa para cá, né? E no perfil Preto Viajante, a informação vai completa. E eu tento sempre colocar nas postagens o preço, porque eu gosto de dar a informação completa e a pessoa já vai no lugar sabendo o que ela vai esperar e quanto ela vai pagar. E sabe qual a indicação o seguidor mais procura na página do Leandro? Eu dou muitas dicas de restaurante afro-referenciado, que são ou donos pretos ou a comida africana. Então, as pessoas se sentem bem, as pessoas vão nesses lugares. A minha proposta é realmente essa, mostrar que uma pessoa preta pode ir onde ela quiser, na hora que ela quiser e quando ela quiser. Para quem só conhece o Rio pelas fotos e vídeos das redes sociais, fica o convite para que você também seja um personagem da Cidade Maravilhosa. O Rio Bem na Foto é essa cidade diversa. Você vem para o Rio, você também fica um pouquinho carioca. E a gente tem coisas maravilhosas. O Câmara Rio, reportagem especial de hoje, fica por aqui. Mas você pode acompanhar a nossa programação em Câmara.Rio e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua participação e eu agora continuo aqui apreciando esse pôr do sol, que é o mais fotografado da Cidade Maravilhosa. Tchau, te encontro no próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.